O que você acha que tá fazendo? Como tu descobriu onde eu tô morando? Que diferença isso faz? Adorei a sua casa nova. Mudou sobre o seu casamento. Eu vim ver com meus próprios olhos como você me esqueceu rápido. Engraçado. Como as pessoas deixam de amar as outras. Não fala assim. Você sabe muito bem que eu te amei. Foram oito anos desde que tudo aconteceu. Você não faz ideia de como foi pra mim. Como foi difícil continuar vivendo. O que você queria que eu fizesse? Ficar sentada, chorando, me recusando a viver, a recomeçar? Era desse jeito que esperava me encontrar. E é desse jeito que eu estive durante todos esses anos. Mas isso não fez eu perder meu amor por você. Desde que eu matei a nossa filha. Que eu perdi vocês duas. De uma vez. Mas isso não importa, né? Que você é uma grande egoísta. Essa é que é a verdade. Eu fui embora porque eu não conseguia mais olhar pra você. Eu não conseguia mais ficar naquela casa sem me sentir culpada pela morte da nossa filha. Então volta pra mim. Você não entende. Quando eu olho pra você, eu vejo ela. Eu nunca quis que você privasse a sua felicidade por minha causa. E eu sei que ela também não queria isso. Foi assim que eu consegui forças pra continuar a minha vida. Pra me abrir pra um novo relacionamento. Pra um novo filho. Filho. Você tem um filho. Parabéns. Quando ele nasceu foi a primeira vez desde que a minha filha morreu que... Eu consegui ser feliz. Sem me sentir culpada. Depois de todos esses anos... Naquele momento eu vi que eu podia, eu devia ser feliz. Porque é isso que eu devo pra ela. Vida. A única coisa que você deve pra nossa filha e pra mim... É o mínimo de respeito. Mínimo. Se naquele dia você não tivesse me atormentado pra ir buscar a sua mãe... A nossa filha ainda estaria viva. Então sim. Você também matou a nossa filha. Lide com isso. Já que eu tenho que viver sem vocês. Você continua o mesmo arrogante de sempre. Não mudou nada, Felipe. Arrogante, não. Eu sou um cara que te ama. Que perdeu tudo no dia que... Que vocês morreram pra mim. Felipe. Vai ser feliz. Eu vou. Mas eu voto. Eu... Mas eu voto. Obrigado.